Bom pessoal, meu nome é Anderson, sou técnico da NewPan e hoje eu vim apresentar para vocês o nosso pão de leite com lensado. Após atingir a consistência desejada, desligue do fogo e ponha para descansar na geladeira ou temperatura ambiente. Pessoal, vamos bater a massa agora do pão de leite condensado NewPan, certo? Eu vou colocar na maceira aqui os ingredientes. Essa daqui é a farinha de pão de leite condensado NewPan, são 3 kg na maceira, 1,4 ml de água. Vai colocando aos poucos a água e aí depois você liga a maceira e começa a mexer a massa. Vou adicionar mais um pouco de água e agora eu vou acrescentar 150 gramas de fermento fresco. Vou adicionar mais uma quantidade de água até chegar no ponto desejado. Fica bem homogênita em ponto de véu. Retirei a massa da maceira, pão de leite condensado NewPan. Vou dividir a massa em pedaços e 50 gramas cada pedaço e logo em seguida bolear. Após bolear, vou colocar na assadeira untada e vou colocar num carrinho para poder estar fermentando, até obter o tamanho desejado. Fermentação, aproximadamente 1 hora de fermentação. Então pessoal, vou estar mostrando para vocês aí mais duas variações aí que a gente vai fazer com pão de leite condensado NewPan, certo? Um modelo vai ser 6 bolinhas nessa forma aqui, certo? E o outro, aproximadamente 200 gramas de massa e nós vamos colocar um pouco de creme confeiteiro NewPan que a gente fez anteriormente. E para acrescentar, a gente pode colocar um pouquinho de coco também. Você pode estar colocando as bolinhas aqui dentro. Após colocar aqui, você pode estar fermentando aproximadamente 1 hora. E nessa massa aqui, você vai estar utilizando um creme confeiteiro NewPan. Quantidade, em média, 200 gramas de creme, tá? Acrescentar um pouco de coco. E logo em seguida, você vem fechando aqui, como se fosse uma baguete. Até o final, fechar até o final. E aí você já emenda aqui no final, para não sair o recheio. Aqui você vai cortar no tamanho desejado e aqui você vai colocar ela virada para cima o recheio. Em seguida, coloque para fermentar também. Então, pessoal, após a fermentação, aproximadamente 1 hora de fermentação, a gente vai pincelar com gemas, certo? E vai para o forno. Forno turbo a 180 graus durante 20 minutos. E lastro 200 graus, 18 minutos. Após os pães saírem do forno, a gente vai estar decorando aqui, uma sugestão de decoração, né? Usando leite condensado, coco e o que você quiser mais usar no nosso pão de leite condensado NewPan. Pode cobrir de leite condensado ele todinho. E o coco aqui para finalizar. Bom, pessoal, finalizamos aqui nosso pão de leite condensado NewPan. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aqui na Padreia 2000. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.